Música Bem vindos a mais um Chapelo Presto E no episódio de hoje eu estou devendo falar sobre quadrinhos nacionais Que era para falar todo mês, mas aí em fevereiro Teve alguns programas específicos, meio sobre demanda Questão de preço de quadrinhos e tal Mas agora em março vamos ver se eu pego esses dois fins de semana para falar Para dar um apanhado de algumas revistas que tem na minha pilha de leitura Que seja nacional Tentando pegar algum tema Nem sempre dá para fazer isso Às vezes são quadrinhos aleatórios Mas eu tento buscar uma linha de raciocínio em geral Em cada um desses vídeos Que eu falo sobre várias histórias Dessa vez eu queria falar um pouco mais sobre política Assim, como quem acompanha o vídeo sabe Que eu sempre coloco Toda história, por mais simples que ela seja Ela foi criada dentro de um ambiente político Ela expressa a ideologia do seu autor E tem também E acaba expressando ideologia Ou pelo menos contrapondo ideologias do próprio leitor Porque nós somos seres políticos por excelência Então, vamos pegar essa linha De uma forma mais direta Acho que eu posso dizer São cinco revistas Aqui, Alguém de Culhão Acelera São Paulo Aí tem a Calango número 1 e 2 E o Olimpo Tropical E vamos para elas hoje Então, começar com Alguém de Culhão Do Elfanzine É do... Por ABC Aqui é uma revista bem em linha Rápida Dinâmica, em preto e branco Publicada em 16 páginas Tem só de história Mas ela resume Otimamente a situação política atual Ela começa Com A eleição de um síndico Síndico de bairro Alguma coisa assim Mas como O desenho Ele expõe É uma paródia Com o Donald Trump Perfeito Caracterização física Psicológica Um mix de caricatura Com realismo Nesse... Em tudo que ele faz Em tudo que ele fica gritando Para todos os lados E os problemas, né Que... Que a história Vai apresentando Eles vão acontecendo Desde da... Da votação Na verdade Muito do que fez Esse cara ganhar E ser eleito É... A própria população Não participar Da eleição E deixar aberto Para as poucas pessoas Que votaram E fizeram esse cara ganhar Ele tem altas doses De um discurso Preconceituoso Segregacionista E mais pra frente Ele vai Fazendo certas alianças Com pessoas Que podem inclusive Puxar o tapete O tapete dele É... É divertido Algumas... Alguns locais específicos Existem críticas gerais Mas em críticas Bem pontuais Do tipo Ele pinta todos os... Que não... Não fica restrito Apenas ao Trump Mas ele pinta Todos os muros de cinza Porque os muros Da cidade Precisam ser cinzas Essa é a forma Natural deles Ou então Em alguns momentos Em um determinado momento Que ele começa Ele coloca uma cancela Para evitar Hóspedes indesejados É... Bem engraçado Bem A história foi construída Foi escrita Pelo... Por um coletivo Chamado Elfanzine Eles já vêm Fazendo Elfanzines Eles são do... São autores Do ABC Paulista Eles já vêm fazendo Elfanzines Revistas com histórias Menores Aqui uma... Mais pra frente Eu vou falar sobre eles Mas essa é a primeira vez Que eles fazem Um... Uma história só Uma revista Com uma história Direta E foi Bem legal Simples Direto E um... Meio que um tapa na cara Bem Em seguida Vamos pra Acelera São Paulo Essa aqui É do Cadu Simões E o Juliano Caapora Essa eu peguei no... No Catarse A outra eu comprei Lá na... Na Comic Con E bem... Essa história do Cadu Simões É uma história um pouquinho maior Tem... 24 páginas de história E mais alguns extras E vai mostrar um futuro distópico E vai mostrar um futuro distópico Uma São Paulo distópica Que infelizmente Ela tem muito cara de ser presente Não um futuro apocalíptico, social E mega corporativo Que ele quis imprimir Bem, a gente vai acompanhar três linhas narrativas Um taxista Que faz seus trabalhos Em turnos inumanos De 12 horas Pra mais Porque senão ele não consegue sustento pra família Justamente ele tem uma filha Muito doente Aqui Nesse mundo Não existe mais Hospitais públicos Todos foram vendidos A gente consegue... A gente acompanha também uma super rica Que precisa chegar A abertura da sua exposição de arte Bem... Bem trecho Uma motoqueira indígena Que vai fazer... Ela faz entregas de mantimentos Em vários pontos De São Paulo Que são pontos de resistência Que a própria sociedade criou Se isolando do poder vigente Um poder que Nesse caso é pra quem pode pagar Aqui a aldeia indígena É um foco de resistência Na... Na aldeia Cauã Bem na área do Pico do Jaraguá Um local onde Existia uma reserva indígena Mas... Digamos que o governo Vendeu a reserva Pra iniciativa privada Agora a iniciativa privada Vendeu a fazer um mega hotel Super luxuoso E os indígenas Resolveram pegar em armas E defender Sua terra Bem... Esse é o cenário Esses são os personagens E a gente vai acompanhar eles Em alguns... Em algumas ações específicas Que vai mostrar um pouco do mundo Mas também A gente vai conhecer esse... Esse universo através dos diálogos De um apresentador de televisão Claro, esse apresentador de televisão Já está até virando meio que clichê Um cidade alerta da vida Altamente preconceituoso Que faz... Que não faz jornalismo Mas ele responde aos seus donos Ou pelo menos ao dono Da empresa que ele trabalha É simplesmente um cara Que corrobora A mídia corroborando Toda a exploração Que essas... Que as megacorporações estão... Estão fazendo com as pessoas Bem... Tem alguns... É... Algumas críticas específicas Que eu acho bem interessante pegar Isso aqui é o taxista Preso num... Cogestionamento enorme Aqui é a Marginal Tietê E bem... A Marginal Tietê Nesse futuro Ela tem a velocidade liberada Você pode andar Em que velocidade você quiser Mas todo mundo Fica parado Mesmo com o aumento das... Aumento das ruas Das estradas E o Tietê Nesse caso Foi aterrado Simplesmente Porque não adianta Você aterrar o Tietê Fazer mais e mais pistas Liberar a velocidade Se você... Se o governo tiver uma política Voltada para o individualismo E não para o coletivo Aqui a gente tem o privilégio dos carros E tem mais e mais carros E todos eles estão parados No trânsito É... É meio que um retrato Da nossa realidade Como toda boa ficção Um retrato da nossa realidade Elevado a uma potência maior Bem... Eu... Acho que não vale a pena Entrar em detalhes É uma história pequena Cheia de crítica social Mas é uma revista bem legal Que vale a pena ir atrás Os desenhos são bem... Bem bonitos Existe uma... Uma velocidade Se acelera São Paulo Ele faz... É um nome que faz crítica Com essa coisa do progresso Mas também... Os desenhos do Juliano Capora É... Eles pegam essa velocidade Dessa aceleração Então a gente vê um dinamismo É... Bem interessante Com quadros e requadros Diferentes Sem entrar no... Naquele formato Padronizado Bem... Vale dizer, né? Que essa moda de distopias Que a gente está tendo Já há algum tempo No... No cenário nacional Internacional Ela... Não é à toa Não é que os autores Adoram e queriam viver Num mundo destruído Nossa, que legal é viver Num mundo destruído Ou semi-destruído Pós-apocalíptico Essas distopias Elas estão... Cada vez mais... É... Na moda Simplesmente porque as pessoas Estão se sentindo Os... Esses autores Se sentem vivendo Nesses mundos distópicos Ou... Pelo menos É... Mostrando que A nossa sociedade A linha que a nossa sociedade Está seguindo Está guiando Para um... Para esse pesadelo social De muitos desses Universos Que a gente gosta de assistir Ou ler Então... É bem trash E continuando Nessa linha distópica A gente tem Calango Do Cristiano Seixos E Eduardo Pansica Aqui são duas edições Essa daqui foi lançada Em 2016 E essa em 2017 Eu... Peguei ambas no... Na Comic Con Mas é... Eu tinha comprado Pelo Catarse Bem... Calango vai contar A história de uma garota Ela nem é nomeada Olha só Essa... Essa cena que... Desenhos super legais O Eduardo Pansica Faz esses desenhos Realistas Mas não pendendo Para o hiperrealismo Ele é um realista Mais para o desenho animado Talvez Um desenho animado Pesado Com essa... Paleta de cor Mais densa Menos colorida E mais... Tons de... De marrom De cinza E a história Vai se passar Num futuro Numa distopia Também E... Fora dos... Dos grandes centros Mas mais localizada No sertão Entre Minas Minas Gerais E Bahia A gente vai acompanhar Essa garota Ela começa Essa cena Justamente Ela está fugindo Da destruição Do seu vilarejo E... Tanto a primeira edição Quanto a segunda edição É simplesmente Uma história De sobrevivência É uma garota Tentando sobreviver Nesse mundo Nesse mundo destruído É interessante Que é assim Na primeira edição Essa aqui Que eu estou mostrando Ela... Ela mostra Situações Que não necessariamente Precisam acontecer Num mundo Pós-apocalíptico É... Infelizmente Dá pra sentir Uma certa Uma certa Contemporaneidade Uma certa É... Relação Que pode estar Ocorrendo hoje E não só No sertão Mas na... Nas próprias... Na própria cidade Nas grandes cidades Nos grandes centros urbanos É... Existem pessoas Inescrupulosas Que fazem de tudo Pra sobreviver E pra enriquecer E uma garota Que precisa também Fazer de tudo Pra... Pra sobreviver É... Mas é... Ainda assim É legal Como os dois autores O enredo é... É conjunto Mas o Cristiano Seixas E o Eduardo Pansica Tentam Manter uma certa Inocência Uma certa infantilidade Na forma Que essa criança Vê o mundo Mesmo Com todos os problemas Que ela... Que ela passa É... Pra isso Talvez Eu não diria Nível cômico Mas uma forma De abrandar um pouco Essa história Que é uma história Pesada Os autores Colocam Essa... Esse calango Aqui atrás Acho que Fica um pouco melhor Esse calango Junto com a personagem Que vai ser Uma companhia Mais leve Vai trazer uma leveza Pra essa... Pra companhia Pra gente acompanhar Essa história Mas não se engane É uma história Bem... Bem pesada Eu acho que os traços Não enganam E bem Se a primeira... A primeira revista Você tem esse... Ainda essa sensação Que poderia estar acontecendo Atualmente É nessa segunda edição Que a gente vê Que se passa realmente Num futuro distópico E... E não no nosso... Na nossa época A história termina Com um gancho Bem interessante Chamando a terceira edição E eu estou esperando por ela É uma história bem legal É um... Mad Max Do sertão brasileiro Pessoas famintas Procurando por água É... Vilões Se aproveitando Dos mais fracos Aqui é uma cena Mais... Mais característica disso Uma... Ambientação Superinteressante Esses tons terrosos Que eu falei É... A gente vê Um... Desenho Tanto aquarelado Aquarelado Quanto... Alguns locais Trabalhando principalmente Com aguadas Depois isso aí Vai receber um tratamento É... Um tratamento digital De arte digital No final Bem... Bem interessante É uma ambientação Um cenário Um dinamismo Na história Bem divertido E toda... Tanto a primeira Quanto a segunda edição Existem extras Que vão explicar bastante Sobre os bastidores Da construção Da história É... Desde o... Do início Do enredo Até... Os... As etapas De desenho É uma revista Bem legal Calango É... Vale a pena ir atrás E agora Para fechar Queria falar de Olimpo Tropical Do André Diniz Do Laudo Ferreira Agradecer ao Laudo Que me enviou A revista E bem É um lançamento Da Jupati Jupati Books Ela é um selo De quadrinhos Da Marsupial Que tem Bastante coisa legal Há um tempo Até o começo Desse mês de março Mas Se não me engano Em dezembro Ou janeiro A Marsupial Fez uma mega promoção Com até 80% De desconto Olimpo Tropical Estava entre as revistas Que recebiam desconto E é uma editora Para ficar atrás Para Para ficar de olho Que tem muita Muita revista interessante Lá Bem Essa história Olimpo Tropical A própria Capa já entrega Vai falar sobre favelas Essa aqui é uma favela genérica No No Rio de Janeiro Ela não é genérica Por ser Do modo depreciativo Mas porque ela vai indicar Que ela poderia ser Qualquer Qualquer favela do Rio Que situações Apresentadas Nessa história Podem ocorrer Em qualquer uma delas Bem O que ocorre É Aqui Eu acho Bastante pertinente Falar sobre essa Lançar essa Olimpo Tropical E falar sobre essa Revista Nesse momento Que a gente está vivendo No Brasil De golpe político Né E um governante Que não se sustenta E agora começa A incitar E a privilegiar Os militares Para Fazer ações Ações agressivas Contra justamente A população mais pobre Ao invés De você atacar Certa Atacar realmente Quem Quem tem poder E quem faz Esse domínio Social No resto da população Certas pessoas Com helicópteros De droga Que Vivem em suas fazendas E nunca são atingidos Bem A história Do André Diniz E do Laudo Ela não vai atingir Essas pessoas Ela vai mostrar Que quem morre No fim São os moradores Das favelas São Essa 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 população Mais pobre Que tem que Enfrentar Acaba Na verdade Se enfrentando É um clima de tensão Enorme Que a gente Acompanha Enorme E contínuo É uma É uma É uma Uma tensão Contra a polícia Essa polícia Que não é Nada boazinha Na verdade Ela vem Ela só aparece Para pegar Seu suborno Mensal E se esse suborno Não for suficiente Ela entra com tudo Matando Pessoas Matando inocentes Não se importando Com ninguém Que está Que está pelo caminho Bem A gente vai acompanhar Esse garoto Ele é um garoto Manco Nasceu Com Um Problema Mas Durante a história A gente Tem mais ou menos Uma explicação De porque Ele nasceu desse jeito Mas ele se chama Biuka Ele trabalha No tráfico Na verdade Fazendo Embalando drogas Abandonou a escola E tal Tem 15 anos Só E aí a gente Vai acompanhar Esse Esse garoto Que é zoado Por todas as pessoas E aí Para se provar Ser uma pessoa Ter um certo poder Ele resolve Entrar no tráfico De vez Ele vira um Um daqueles Observadores Ele Aqui nessa Na revista mesmo Fala que Só quem ganha dinheiro Com o tráfico São as pessoas Que pegam em armas E aí ele acaba Pegando uma função De vigia do morro Que é Ficar no alto Da escadaria Observando Se a polícia Chega É E meter bala Basicamente é isso Se a pessoa E ele acompanha Isso Se esse vigia Dormir no ponto Em algum Por algum motivo Não estiver fazendo Trabalho direito Ele acaba Morrendo Aqui a gente tem O traço Do laudo É um traço Estilizado E bem Ele representa bastante Esse sentimento De opressão E claustrofobia Das favelas Não só Por causa Das vielas Que são construídas Nessas casas Que são construídas Organicamente E fazem Verdadeiros Labirintos Utilizados Justamente Pelo tráfico Para se Para se proteger Mas É uma É uma Claustrofobia social Todas as pessoas Mostradas Nesse ambiente Elas estão sofrendo Pressão Contínua Seja da polícia Seja dos traficantes Seja Da situação social De pobreza Que eles estão vivendo Então O traço do laudo Vai expressar Bem essa Você sente Essa opressão E essa Claustrofobia E ao mesmo tempo A gente tem Um Uma Claustrofobia Ligada Ao nome Olimpo Meio que O encastelamento Dos deuses Dos deuses Que vivem lá no alto Que são os próprios Traficantes Bem Enfim Essa Essa é a história De Olimpo Tropical Eu não quero Como sempre Eu acho que Não precisa entrar em detalhes Da trama Mas esse é Esse é o cenário E é um cenário Como eu disse Bem relevante Bem atual E infelizmente Bem cotidiano Aqui a gente vê a polícia Dando geral Nas pessoas Que estão passando Pela favela Não porque ela quer Pegar droga Ou ela quer Prender algum traficante Mas simplesmente Para demonstrar Que ela está lá Ela Ela é um poder Maior do que Dos traficantes E ela Só vai ser Só vai agir De forma Branda Se ela for paga Para isso Então Todas as pessoas São corruptas De ponto a ponto Eu acho que faltou Talvez na história Essa Ponta final De quem Financia o tráfico Que não é Como dizem O bacana Que compra droga Mas é Talvez aquele cara Do congresso Do senado Aquele deputado Aquele vereador Que Que faz Que tem sua plantação Que explora A população E que ganha Ganha dinheiro Justamente Com esse Com esse Tráfico Que mantém O status quo Que mantém O poder Na mão dessas pessoas Bem Essa é a história De Olímpia Tropical E Ela é uma das mais fáceis De se encontrar Para comprar Porque ela tem Na Na loja Da 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 Jucatina Na loja Da Marsupial Mas Entrando em contato Com os autores Facilmente Vocês encontram Então Esse é o Outro episódio Dos Quadrinhos Nacionais E esses foram os quadrinhos Um pouco dos quadrinhos Que eu falei hoje Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E contem O que vocês acharam Dessas revistas Se vocês gostaram Se não gostaram Se já leram Se ficaram interessados E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos E a gente se vê